Olá, bailarina de alma cigana! Hoje eu vou te dar algumas dicas de como consertar os leques. Esses leques todos que nós temos, esses leques que a gente adora, mas que eles quebram muito na hora que nós estamos dançando. Primeiro de tudo, o que acontece? A gente está dançando e de repente, essa palhetinha aqui, do leque, acaba caindo ou acaba descolando. Então, é muito simples. Eu conserto isso aqui com essas colas frias. Essa cola de silicone, vou lá na palhetinha, cadê ela? Está aqui. Coloco a cola ali em cima da varetinha aqui. Quase quebrei ali, puxando. E aí, coloco, lógico, medindo bem direitinho. Aqui, para ele ficar bem certinho onde estava. Pressiono. Pressiono bem e deixo lá descansando o leque aberto até secar. Então, essa é uma forma de você consertar o que é o leque, para que você reutilize novamente. E agora, outra coisa que acontece com o leque, é quando ele quebra essa palhetinha. Deixa eu te mostrar aqui. Então, o que acontece? Quebra, e aí não tem mais nem como colar. Ele fica assim, ó, quebrado. Tá? E aí, o que acontece? Geralmente, esses leques aqui ficam inutilizáveis, a gente não pode mais usar, acaba jogando no lixo. Só que eu não jogo. Eu reaproveito todos os meus leques. Eu conserto todos, porque se eu não uso para mim, alguma aluna que chega na minha escola, que está sem leque, eu deixo lá para que todo mundo possa usar durante a aula, caso não tenha leque para as iniciantes, enfim. E agora, eu vou te mostrar como eu faço para consertar esses leques. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um papelão, não muito grosso, mas uma textura assim. Eu corto ele bem do tamanho daquela palhetinha que vai na... Passo a cola. Essa cola branca aqui de silicone, que é uma cola transparente, ó. Então, passo a cola ali, pego essa palhetinha aqui e colo bem em cima. Vai ficar esse remendo aqui, ó. Prontinho, ó. Remendar. Mas agora, para não ficar esse remendo feio, sabe o que eu uso? Eu uso... Esmalte. E aí, eu procuro lá na minha caixa de esmaltes a cor. Geralmente, nós mulheres que dançamos dança cigana, temos o esmalte vermelho, tá? E aí sim, eu pinto. Deixa eu baixar aqui. E aí, eu pinto em cima de vermelho com o esmalte. Prontinho. Deixo secando. Só de pertinho que vai aparecer. Deixo lá ele secando. E aí sim, eu vou fechar depois que o esmalte tiver bem sequinho. Olha só, tá aqui o remendo, ó. Praticamente, não aparece na hora que a gente tá dançando. E é o leque que eu remendei. Tá aqui o remendo, ó. Como eu não tinha um esmalte dessa cor, eu utilizei qualquer tinta, qualquer esmalte que eu tinha em casa que lembre a cor e que também, na hora de utilizar, ninguém vai ficar olhando esse remendo. Afinal, se alguém olhar esse remendo, é sinal de que a tua dança não tá lá aquelas coisas, porque a pessoa vai estar prestando atenção em outras coisas que não seja a sua dança. Esse aqui também, ele tá remendadinho, ó. Aqui eu usei um esmalte, ó, dessa cor. E aí eu já remendei ele aqui. Essa varetinha aqui, ó, ela ficou toda quebrada, ó. Ela tá toda quebrada. Mesmo assim, eu consegui remendar aqui com um pedacinho pra deixar o leque novinho novamente, reutilizável. E aqui eu tenho um leque também, grande, que também soltou, ó. Então, aqui, eu vou só, também vou passar, vou virar ele ao contrário, vou pegar essa parte aqui, que é a parte do avesso, né, que vai contra. Vou passar a cola. colar bem direitinho, meço bem direitinho aonde é a parte que eu preciso colar, pra ela ficar bem certinha onde precisa. e aí, sim, volto a utilizar o leque. Ele vai tá prontinho pra eu usar novamente. Outras coisas que acontecem com o nosso leque é desmontar inteiro. sair essa partezinha aqui, ó. Isso aqui acontece muito quando a gente tá dançando, às vezes até na hora da apresentação. Então, é sempre bom a gente verificar bem. Eu, às vezes, pra garantir, eu conserto antes mesmo dele acontecer, se o leque tá muito velho. Então, pra isso aqui, eu preciso, aí, eu preciso fazer moldar direitinho, né, encaixar pecinha por pecinha. Cada pecinha dessa aqui tem um lugar certinho. Pra daí, depois, eu poder consertar ele direitinho. Então, vou te mostrar como eu faço pra que você possa também consertar os teus leques aí em casa e reutilizá-los quando tá em saia, enfim, pra apresentações. Então, eu vou pegando pecinha por pecinha aqui e vou colocando uma em cima da outra, cuidando direitinho aqui, ó, ver se ela não tá virada. Então, eu tenho que deixar sempre aqui direitinho essa pecinha aqui viradinha. Ó, e aqui, eu já percebi que tá faltando uma ripinha. Todos os meus leques, eles são, eles, eu guardo eles, pra que, quando eu precisar de uma pecinha nova, eu ter outros leques que já estão lá desmontados pra reutilizar. Aqui, eu tenho um todo desmontado, ó. Então, eu vou abrir esse aqui, que ele já tá todo desmontado. então, eu reaproveito pecinhas de outros leques, deixo eles lá, deixo um lá de reserva, não jogo fora. Aí, eu reaproveito uma dessas pecinhas aqui e recoloco no lugar. Vou lá, coloco direitinho no lugar onde tava aquele e vou montando uma palitinha em cima da outra. Montadinho. aqui, bem direitinho. Ok? Depois dele montado, você vai pegar um arame. Eu, como eu não tenho arame em casa, eu tô improvisando aqui. Então, eu vou pegar de uma rosa, de uma flor que eu tenho aqui. Vou cortar, caso você não tenha essa ferramenta aqui, vai lá, pega um malicate do teu vizinho, do teu marido, pega lá na caixa de ferramentas. Isso aqui é muito importante a gente ter em casa porque a gente tá sempre precisando agora que você virou bailarina de alma cigana, nós precisamos nos reinventar. E aí, eu descasco tira o verdinho, descasco. Prontinho. Pega o meu leque, deixo ele lá bem certinho e vou passando esse arame ali direitinho. Então, passado o arame, você vai fazer algumas voltinhas aqui. então, vai passando aqui, ó, e fazendo algumas voltinhas. Pode pôr aqui também algo, uma pecinha que vai fazer com que ela não entre esse aramezinho, então, é por isso que é importante ficar com ele aqui. Aí, você vai dobrar ele, dobra ele, ele vai ficar dobradinho ali, para que ele não saia mais. Vai lá do outro lado e vai fazer as dobrinhas, ó, também. Prontinho. Olha só. Agora, lembra que eu coloquei aqui uma ripinha que não tinha, ó? Ela ainda tá solta. Então, eu vou pegar, descolar a que tinha antes, essa aqui você pode também guardar lá num kitzinho, porque você pode utilizar em outro leque que esteja quebrado, então, eu já vou utilizar isso ali. E agora, só vou passar a cola, passo a cola ali, e prontinho. Meu leque está novamente aqui consertado, prontinho para usar. Se você gostou, curta, indica para as tuas amigas, depois me conta se você conseguiu consertar os teus leques, reutilizá-los, nem que seja para que você possa ensaiar mais em casa. Fique ligada, porque eu vou trazer ainda mais dicas dos teus elementos cênicos. Um beijo e até a próxima dica!